Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, alô Te esquecer não consigo Alô, 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 não vai tu ver não Alô, alô, diz um alô, coração Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Digo e nem me atende mais Chama e só caixa postal Quero ver a galera de casa cantando quella energia Bora meu povo Diz pra mim qual a razão Por que não Se tens o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais, se disser que não penso em nós Alô, alô, alô fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, alô não vai tudo é não Alô, alô, me diz uma loucoça Alô